Acomode-se confortavelmente, faça três respirações profundas e lentas para acalmar e estabilizar a mente, observe a respiração, se for bom para você, feche os olhos. Relaxe, descontraia todo o corpo, relaxe. A vida pode ser desafiadora, mágica e interessante se você estiver vivendo com atenção plena. Hoje, o convido a pensar, quem sou eu? Você já parou para pensar quais são as suas características mais marcantes? Aquelas que você manifesta em sua vida desde criança? Características que fazem parte da sua biologia. Em relação a isso, lembre-se o que você aprendeu durante a sua vida. Como o ambiente onde você foi criado e frequentou, modificaram sua maneira de agir, pensar e agir. Valores, atitudes e hábitos podem mudar totalmente. No entanto, sua natureza e essência só são alteradas parcialmente. Essa afirmação está comprovada até o momento com pesquisas de mais de 40 anos. Vamos mudar o que podemos? Valores, atitudes e hábitos. Você só pode modificar determinadas posturas com atenção na sua postura e com carinho mudá-las na direção que você almeja. Seja flexível com você, porque de vez em quando pode ser que haja uma recaída. Tudo bem. Comece novamente. Encontre novos caminhos, novas possibilidades. Adapte o que for possível. Mantenha-se atento. Comemore suas conquistas. Valorize-se. Será que o ambiente em que você vive é ideal? Os ambientes propícios nos ajudam a criar valores, atitudes e hábitos propícios a viver melhor. Descubra e escolha o que é melhor para você. Esse é o desafio de hoje. Se observar, estar atento a cada momento do dia. Quais são os hábitos, atitudes e valores que você quer mudar? Tente. Persista. Tente. Persista. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Tente. Tente.